Hipercalemia é um problema sério na UTI e muitas das vezes a gente não entende os pilares para esse tratamento. Eu vou te ensinar hoje como resolver esse problema no seu plantão. Eu sou Tassila Maia, médico intensivista, e eu ajudo médicos e acadêmicos de medicina a conduzir pacientes graves na UTI. Já aperta aqui para mais conteúdos sobre terapia intensiva e curte aqui esse vídeo porque eu sei que ele vai te ajudar. Existem duas formas de tratar a hipercalemia. A primeira é eliminando o potássio do organismo. A segunda é tirando o potássio do extra e mandando ele para o intracelular. Dessas duas formas, três são as formas de eliminar o potássio do organismo. A primeira delas é utilizando o diurético e a nossa escolha é a furosemida, sempre prestando atenção na volemia do paciente antes de prescrever essa medicação. A segunda forma é utilizando uma resina de troca, o poliestireno sulfonato de cálcio, o nosso já conhecido sorcal. As resinas de troca, elas transferem o potássio da luz intestinal e depois eliminam esse potássio pelas fezes. É sempre importante lembrar que resina sozinha não trata hipercalemia. Ela é utilizada em conjunto com outras medidas. A terceira forma e a mais eficiente de todas de lançar o potássio para fora do organismo é através da diálise. E ela não deve ser postergada em pacientes cuja evolução está indicando que essa hipercalemia é refratária a medidas. Quanto às formas de mobilizar o potássio no organismo, nós temos aí basicamente três formas. A primeira delas é a glicosulina, que podemos preparar numa solução que eu vou deixar aqui embaixo para não poluir aqui a tela. Todas as doses vão estar aqui embaixo para vocês consultarem. E essa solução com glicose e insulina regular você administraria em 15, 30 minutos. Uma outra opção são os agonistas beta-adrenérgicos. E se a gente utilizar o salbutamol inalatório, lembrar que essa dose para o tratamento de hipercalemia é 4 ou 8 vezes maior que a dose utilizada no bronco espasmo. Então a gente tem que prestar atenção se esse paciente vai fazer taquicardia ou se ele tem uma doença cardíaca prévia. Por último, e não menos importante, nós temos o bicarbonato, seu efeito tampão. O bicarbonato pode ser utilizado tanto com soroglico quanto com água destilada. Tá bom? As doses estão todas aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também trabalham com pacientes graves e manejam a hipercalemia.